Beraldo, como é que eu posso fazer isso à beira do leito? Eu não tenho impedância mecânica. Mais fácil do que calcular a mecânica é olhar a drive impression. Então, você está lá, recrutou o pulmão, fez a manobra de recrutamento ao violar, essa manobra está aqui, você recrutou o seu pulmão, até o PIP que você acha que você deve chegar, tem uma série de considerações quanto a isso. Você vai vir, agora vai fazer uma titulação decremental da PIP e vai olhar a drive impression de novo. Então, recrutei, volta para um PIP de 25. Ah, esse PIP é alto, você vai ficar pouco tempo nesse PIP. Então, um minutinho, 30 segundos, propõe um minuto, média drive impression e vai fazendo um minuto em cada passo. Aí a mesma coisa, você vai usar a menor PIP que tenha a menor drive impression. Esse vai ser o seu PIP ideal. Na verdade, usa dois centímetros acima desse PIP aqui. Então, nesse caso, o PIP ficou em 15, usa 17 centímetros de água. Isso é um exemplo, tá? Não estou falando para vocês fazerem isso. Isso aqui é a mesma coisa de você estar olhando para a complacência, mas às vezes a medida de complacência requer cálculo, às vezes o ventilador não está medindo direito, enfim. Se você não tem a complacência, segui pela drive impression. Se você não quer usar a drive impression, você pode se guiar pela complacência pulmonar. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, PIP titulada 15 mais 2. Perguntas? Pode ir seguindo aí, que eu estou anotando aqui as perguntas. Então, por que de fazer uma titulação decremental? Porque aqui eu consigo homogenizar o pulmão. Então, toda vez que eu faço o decremental, eu vou mudar aqui o slide. Estou olhando para a drive impression, porque a gente acabou de dar o exemplo titulando a drive impression. Então, olhem, a drive impression vai diminuindo, atinge um valor mínimo, mas depois ela começa a subir. Por que isso acontece? Porque durante uma titulação decremental, a gente acaba tendo esse comportamento. Olha, a quantidade de hiperdistensão no pulmão, ela vai diminuindo, isso melhora a complacência, melhora a complacência, eu tenho uma queda da drive impression. Mas, a partir de um determinado nível de PIP, o pulmão começa a fechar. Tem colapso, à medida que aumenta o colapso, eu pioro a complacência pulmonar, o pulmão começa a ficar pequeno, o famoso baby lang. Uma vez que o pulmão vai ficando pequeno, a minha drive impression começa a subir de novo. Então, toda vez que eu faço uma titulação decremental, o que acontece é isso aqui, eu consigo identificar esse ponto, aonde eu tenho um mínimo de colapso e um mínimo de hiperdistensão no pulmão. É aqui que eu quero ventilar o meu paciente. Esse ponto coincide com a menor drive impression ou com a maior complacência do pulmão. E aí, a gente usa isso daqui para ventilar o pulmão, porque ele está mais homogêneo possível. Então, faz o recrutamento alveolar, titula a PIP, olhando para a drive impression ou para a complacência do pulmão. Só que o problema é que, durante a titulação da PIP, o seu pulmão fecha. Vocês estão vendo aqui que o meu pulmão não está mais aberto? Então, eu tenho que repetir a manobra de recrutamento alveolar. Uma vez que eu repito a manobra de recrutamento alveolar, mas eu já sei o quanto que é a minha PIP ideal, eu não preciso de titular de novo. Eu volto para a minha PIP ideal direto, igual nesse exemplo aqui, eu estou usando uma PIP ideal de 17 centímetros de água. Tudo bem? E aí E aí E aí